Música Então vamos começar Primeiro passo é dividir o cabelo no meio Mas não precisa ser certinho não, tá? Não se preocupem que depois ele nem vai parecer que foi dividido Então ó, a gente vai puxar com os dedos de uma forma bem natural Ele pra trás, aqui E vamos fazer uma chiquinha, assim Fiz, agora vamos fazer a mesma coisa com essa outra match Então ele ficou assim Com os chiquinhas, tá vendo? Feito isso, agora nós vamos fazer uma trança em cada lado E no final, prende o relaxinho de silicone Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos puxar essas duas tranças pra trás E nós vamos começar a modelar o nosso coque Da forma que vocês conseguirem A gente pode juntar elas e vai torcendo E vai acrescentando os grampos na quantidade necessária E está pronto Ah, um detalhe, se os elastiquinhos resolverem aparecer no cabelo Vocês podem estar cortando eles Ou arrastando ele pra baixo do grampo De uma forma que ele fique escondido Se você não conseguir fazer isso sozinho Peça ajuda pra alguém, fica mais fácil E esse é o resultado final Espero muito que vocês tenham gostado Não deixem de avaliar o vídeo Beijos e até o próximo vídeo Tchau